Fala pessoal, sejam todos mais uma vez, bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, nós vamos ler aquela reunião que todo mundo espera, o pessoal espera na quinta-feira e já estamos com ela aqui e eu quero que você preste, mas preste muita atenção. Não saia desse vídeo sem entender alguma coisa, nenhum vídeo. Inclusive, eu vou colocar para você aqui o último vídeo que nós fizemos, que é algo extremamente importante também para você estar compartilhando, estar vendo, se você não viu ainda. Uma ex-esposa está sendo perseguida porque denunciou e um ex-pastor denunciou e agora perdeu a vida. A esposa dele acha que foi um bispo que fez isso, mas tem que se fazer uma investigação, não é verdade? Então assista esse vídeo, por favor, assista se você gostar, dê um like, se você não gostar, dê um dislike, enfim, faça a sua parte também. Vamos ler essa reunião aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ler a reunião. Olá, Marcelo Roque. Hoje a cachaça foi com o velhote Macedo e durou uma hora e dez. Uma hora e dez, olha só. O velho ainda está passeando na Europa e não quer voltar. É como eu disse, né, no vídeo passado, por que que você não vai, por que o Macedo não vai, por que que o Macedo não vai lá na Venezuela, Nicarágua, lá para aquelas bandas, não é verdade? Por que será? Mas vamos lá. Ele não quer mais voltar, segundo o pastor aqui. O Macedo começou orando a Deus para falar com os maliciosos. Macedo, não são os maliciosos, não. São os que não concordam mais com você e vão meter o pé. Macedo falou, por que tem pastores que cresciam, curavam, eram tão usados e viraram a cabeça e saíram. Macedo, ele falou que eles eram nascidos da carne e não nasceram de Deus. Conversa, Macedo. Eles abriram os olhos. Ele falou que quem não nasceu de Deus é um jumento. Olha só. Macedo, nas suas palavras já dá para ver. Quem é o verdadeiro jumento. E bode velho. Roque, a piada do mês todo. O Macedo falou que só pensa em levar a salvação para as pessoas. E não trabalha por dinheiro. Não. Como você me disse. Como é que o Macedo vai falar isso para os pastores, cara? Como é que o Macedo vai falar isso para os pastores? Sendo que os pastores são cobrados só por aquilo que eles tiram no povo. O pastor é cobrado por quanto dá a fogueira santa. Se ele não arrecada bem na fogueira santa, ele perde isso, perde aquilo. E quer dizer, como é que um homem... É muito. Você que conhece tem que dar um óleo de perola para passar naquela careca dele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Querer se fazer de homem de Deus para o povo. Tudo bem. O povo não te conhece. Agora, Macedo. Você querer se fazer de homem de Deus para os pastores. Dizer que só pensa em salvação das pessoas. Quem é que vai engolir isso? Qual o pastor em sã consciência que vai engolir isso da sua parte, Macedo? Hã? Qual o pastor? Não tem. Não existe. Não existe. Macedo. Então, acaba com as campanhas de arrecadar dinheiro que você inventou. Está vendo? Não pode. Não pode. Ele pensa na salvação. Mas na salvação da família dele. Dos negócios dele. Faz igual a Zaqueu. Diz o pastor. Ele falou que quem não é fonte de Deus só quer receber. Macedo. Nas suas palavras, você mostra que não é fonte de Deus. Vocês não tiram um centavo da arrecadação para ajudar ninguém. Tudo são os obreiros e os grupos. Ele mandou os pastores se avaliar para ver se são de Deus. Porque disso depende o nosso trabalho. Macedo. Conversa. Depende da arrecadação de dinheiro que o pastor traz. Ele falou que tem pastores vestidos de rei e esposas vestidas de rainha e que não fazem nada. Macedo. Você só pode estar falando de vocês mesmos. Suas filhas não fazem meme nenhuma. Só dão ordens. E sua esposa Esther, Songa Monga, nunca vi ela fazer nada. Fica só do seu lado com essa cara de oprimida e de pamonha. Ele falou que quer o nosso bem. Ele quer que crescemos e desenvolvemos. Olha só, Roque. O bem que ele quer dos pastores. Crescer para ele. Bom, quando fala crescer, Marcelo fala crescer, é o pastor crescer financeiramente. Ele quer o bem do pastor. Que o pastor cresça financeiramente. Mas quando o pastor cresce financeiramente, cresce o dinheiro dele, a fortuna dele. Aí, como ele quer o bem do pastor? Aí o pastor crescendo financeiramente, o pastor vai ganhar um cargo melhor, uma casa melhor, um apartamento melhor. Vai ganhar um salário melhor, um carro melhor. Você que foi pastor, você que é pastor, você sabe que é isso. Você sabe que é assim. Você só cresce, você só cresce dentro da instituição se você arrancar o dinheiro do povo. Se você tirar o dinheiro do povo. Essa é a grande realidade. Vai vendo agora, Roque. Ele falou que Deus tocou nele. De dar o dízimo de 20% até morrer. E que ele já está fazendo isso. E quem é de Deus vai fazer igual. Olha só, Deus tocou no Macedo. Deus tocou no Macedo de dar o dízimo pra ele mesmo de 20%. Olha só. O Deus do Macedo tocou no Macedo pra que o Macedo viesse dar dízimo pra ele mesmo, na instituição dele, pra ele usufruir, ele vai usufruir. E quer levar o pastor também a dar 20% de dízimo. Quem não te conhece te compra lá, certo? Fazendo isso, e quem é de Deus vai fazer igual. Você já está fazendo isso, eu que li de novo aqui. O dízimo de 20%. E que os pastores poderiam dar a partir de janeiro. Que isso era para ganhar o dobro de almas para Deus. Nossa! Nossa! O Macedo, ele pega o dinheiro, ele pega o dinheiro dele, tira 20% do salário dele, entrega na instituição dele, que vai com o bolso dele, e quer levar você, pastor, a pegar a tua ajuda de custo, os teus míseros centavos, as suas míseras moedinhas que ele dá pra você, que você é um coitado, perto do Macedo. Com todo o respeito. Mas você é um coitado. Ele quer levar você. Olha só, como eu disse, o Macedo pode ser talelé da cuca, que o pastor vai acreditar nessa baboseira, não é verdade? O Macedo pega 20% do salário dele, daquilo que ele tira, que ele ganha, e entrega na instituição dele. Porque ele não vai dar em outra igreja. Ele não vai pegar o dízimo de 20% e colocar em outra instituição religiosa. Não! Vai colocar na dele. Senhor não! Senhor não é! Ah! Boba é um sapo, né, Macedo? Aí, quer levar você, pastor? A dar 20% também, daquilo que você ganha. Uhum! Tá bom! Macedo, você quer o dobro de dinheiro nas suas costas. Isso sim! Isso porque você disse que só pensa nas almas e não trabalha por dinheiro. depois veio a derrotinha do Renato Bombado, falar 15 minutos só de dízimo. Renato! Ou, o Renato Bombado ficou lendo o livro de Levíticos da Bíblia, falando que o pastor tem que dar o dízimo sim, que os pastores que saíram por causa de pirâmide, não davam o dízimo. Preocupação total, Roque. E o pastor, em o pastor dar o dízimo, eles estão vendo que os pastores não dão mais o dízimo. Abriram os olhos, Macedão. Se você, pastor, ainda acha que tem que dar o dízimo, dá aos pobres, na rua, e não a uma empresa religiosa. Para de alimentar os cães gulosos, alimenta os pobres. De mim, eles não vão ver mais de um centavo. Roque, às vezes eu tenho raiva de mim mesmo. Como pode eu ficar tanto tempo cego? Ficar em um lugar que tem que trabalhar 24 horas para um picareta, enriquecer ele, e se pensar em sair para trabalhar para mim mesmo, já estou em pecado. E desagradando a Deus, dezembro é o meu último mês aqui. E esse pastor aqui, eu faço questão de conhecer ele, falar com ele, entrevistar ele se ele quiser, depois que ele sair, porque ele já me manda esses relatos há muito tempo. Então, tá aí. Deus te abençoe muito, meu amigo e irmão Marcelo Roque. Bom, e você? Vai cair no conto do vigário do Macedo mais uma vez? Macedão, dá o dízimo, né? Ei, Macedo! Dar o dízimo para você mesmo é fácil, né? É a mesma coisa que ele faz com a Record. Pega a Universal, né? Pega a Universal, faz os passores de bichos fazer programas na madrugada, pagam uma, ou, pagam não, paga, Macedo, paga uma fortuna, milhões, quase um bilhão por ano, para cair nos cofres da Record, que é dele. Olha só a situação. E agora ele quer o teu dízimo, pastor, porque o Macedo dá o dízimo, Macedo é santa demais. Ele dá o dízimo, mas dá o dízimo para ele mesmo. Quanta cachorrada, ou, coitado dos cachorrinhos, né? Que não tem culpa de nada. Bom, se você gostou do vídeo, dê o seu like, por favor, nos ajude, nos ajude, mas nos ajude mesmo. Tá bom? E se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Verifique a sua inscrição, para que sempre que nós forçamos um vídeo, você ficar por dentro, até você ser avisado pelo YouTube. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho